Vamos? Pode ir, pode ir Melissa, pode já sair. Eu tô aqui na frente, já aqui ó. Pode sair. Botei? Não. 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 Deixa, a ponte acabou de baixar. Ah. Você vai atrás de Marcos? Eu vou. Pode ir, pode ir Marcos. Ah, daqui a pouco eu vou devagarinho que eu vou na câmera 2 aqui. Eu tô pegando o jeito de andar com a câmera 2, mas tem que ser... Não, vou com a câmera 1 aqui. Muito devagar. Por exemplo, que aí na câmera 2 o mouse fica muito sensível. Ixi, meu riso tá acabando. Parar num posto. Eu vou entrar direita aqui pra voltar combustível, né. Nossa, que trem, né? Eu vou entrar direita aqui pra voltar combustível, né? Oh, tá desvizinho Ah, eu disse aqui que ele tá no verminho Agora eu não sei o que você encontra na facota Não esqueça isso, eu encontro uma nova nova Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita Tem que sair lá onde agora? Prepare-se para virar a esquerda Mas vocês vão voltar por aqui, né? Sim Deixa eu ver o canalinho melhor Volta por aí mesmo Fala comigo, bebê Que? Que? Fala comigo, bebê Ai Ficava pra fora aí É comigo não Não, sabe o que que é? Esse daí, quem fala isso é um cantor sertanejo Fala comigo, bebê Ainda bem que eu odeio o sertanejo Prepare-se para virar a direita Boa noite Boa noite Já vamos? Estou passando Já passe sim Eu estou passando até você Encontro a direita A espécie A espécie Tem que sair Oi galera! Continuem à direita e depois peguem a saída à direita. Peguem a saída à direita. Os caras não têm, tá? A gente vai postar. Bora, bora! Mantenha-se à esquerda. A gente tá com uma carga já. Se você quiser, a gente acabou de sair da empresa. Aí você vai ver o que alcança. Moro, eu vou só fazer uma entrega rapidão aqui. Eu já pego com vocês. Precisando juntar um dinheiro pra eu pagar umas dívidas do banco. Beleza! 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 Eu fazia esse empréstimo aí, mas é, claro. Se você pagar, demora. Demora! Eu sabia que precisava de dinheiro. Putz! Fazia um empréstimo lá. Nossa, sabe? Boa noite, Ramos! Boa noite, Ramos! Eu tô no SPC do jogo aqui. Eu tô no SPC do jogo aqui. Eu tô no SPC do jogo aqui. Certo, bora no comboio. Certo, bora no comboio. Fizemos só do jogo. A gente acabou de sair da empresa. A gente acabou de sair da empresa. Se você conseguir pegar, logo você alcança. A gente acabou de sair da empresa. Se você conseguir pegar, logo você alcança. Continuem à direita. Acho que era de Livorno pra Bolonha. Nitrogênio. Nitrogênio, uma bomba. A gente só não entra e olha na luz. Só uma olhada na luz. Estão na Itália. Que da hora. Já pegou sua carga? Já é? Acho que ainda não tem essa parte do mapa. Esperar. Está saindo de Livorno. Indo pra onde? Bolonha. Bolonha. Ah, sim, Bolonha. Eu não estou gravando, que droga. Serra da Bolonhesa. Nossa, isso de gravar. Então vocês vão embora. Oh, quem é que abriu? O Daniel ou o Cassio? Coloca nada. Coloca de dia. É tão bonito de ver a paisagem daqui. Vai escurecer. Ah, eu estou devagar hoje. Estou com pressa não. Estou com pressa não. Estou com pressa não. Estou falando que é por aqui mesmo. Estou com pressa. No Mais Velho Dego, place- tyrprit. Def Increased no sol. Olha só. Máreuz. C Tranquilo mascara. Não sei se o metro já está apitando que você está acima da velocidade O que é que está falando? olá olá caros colegas e coleguinhas, vindo o que está falando? não é a vida quebrada que saiu no BBB, é de salida, rodando bem sozinha hoje pelas rodovias da Itália, levando nas costas o combustível e o foguete, sem nitrogênio líquido, é isso ai, então vamos bem devagar, e espera aí no acelerador, maravilha, alguém na área da Inglaterra, viajada Inglaterra para a Alemanha aqui sem levar nada mano, Inglaterra para a Alemanha, Longe hein? Eu lembro daquele filme do Velozes e Furiosos, com esse carro lá Nitrogênio? Isso, para andar com a EMA Aquele lá é... não é nitrogênio, é... como é que chama? É mulher ou homem? Óxido nitroso? Dolores de Muta É óxido nitroso? Não, sou não, quem dera... quem dera... quem dera... quem dera... quem dera... Tem um canal ai pô... Bacana, cheio de bola Ah legal, legal, eu tenho um canalzinho lá, Gravelista verde, algumas viagens tá, mas eu estou pensando em melhorar lá Bacana, cheio de bola Queria usar uma sistemática bacana, simular legal o jogo, porque na verdade tem um monte de pessoal fazendo um live e tudo mais, mas o pessoal que faz negócio do Aerotruque, meu, não simula de verdade É... quando coloca aquelas estradas perigosas, aquelas montanhas, com um monte de carro, é terrível É, se você for abrir um canal, monte essa pegada ai de simular mesmo, que vai dar um bastante view Ah legal, boa ideia, realmente, eu vejo lá e a pessoa tudo... Não falta voar com o caminhão, tem coisa pra baixo, em cada lugar estranho, né, que isso é difícil E realmente, não tem ninguém simulando mesmo, a viagem, com tudo certinho Uma boa ideia, hein, olha aqui Ah, se você for simular, não esquece de colocar um forró na rádio, hein Isso, lá do Sitanejo, o pessoal gosta de sofrer ai, né? Pode faltar do Sitanejo, que a sofrência no Brasil é algo... Continuem a direita Boa do Sitanejo E ai, tu simula, é... tem umas partes da Itália, é... Muito bacana pra explorar, tipo, empresas É... Que você tem um acesso bem difícil pra passar com a carreta Tem um norueguês, que ele... Ele tem um canal de Youtube, mas ele não é game, né, ele faz o simulação, ele... Ele grava as viagens que ele faz E a pegada da viagem é muito notável Ele grava ali, conversa um pouco com o pessoal É mostrando a paisagem da Noruega, ali do país que ele tá E esse jogo, cara, tem muito pra isso ai, entendeu? Nessa pegada Uma das coisas que fez me apaixonar pelo jogo Foi quando lançou o jogo Foi quando lançou o jogo, acho que era em 2008, 2007 Esse jogo é muito antigo E... Ai... Uma pessoa gravou um vídeo, um vídeo, né Que ela entrava num Taffy Taffy tudo branco, carreta branca E... Colocou uma música de fundo Era de manhãzinha isso, né O cara saindo da... Saindo da empresa E a gravação rolando ali O somzinho ambient Cara, que delícia Foi o vídeo que fez me apaixonar por esse jogo, velho Prepare-se Prepare-se para o parque Legal, realmente Eu já tinha pensado também em jogar Que eu jogo aqui pelo comboio bastante, né É que eu não tô gravando porque eu tô com probleminha Mas o comboio das coleguinhas também tem um canal aqui da turma Mas eu sempre achei legal, assim, informar muita coisa Conversando com o pessoal Sobre o jogo, paisagem, local Virem à esquerda Daora, mano Fazer live tem a Twitch, que é daora, mano Atrai bastante gente Atrai bastante, hein E você vai pegar um público fiel, cara Você pode... Acabamos E na Twitch é algo novo, tá ligado? Como tem... Eurotrunk lá Só tem CS, Valorant e LOL Tô de molo Obrigado pelo apoio aí Obrigado pelo apoio aí Com certeza é difícil achar uma mulher trans jogando, né Com certeza é difícil achar uma mulher trans jogando, né Ai caramba, que bateu Que isso, vai fazer sucesso É daora pra caramba Nossa, obrigado, fico até lisonjeado Vou pensar aí na ideia certa Vou pensar aí na ideia certa, sim É... Nem existe dia de incendio de cidade, né É essa pegada da vida Na esquerda Olha, gente Bacana que teve um elodio assim Mais uma pergunta que eu quero fazer pra vocês Você joga no volante ou no teclado? Cara, eu jogo no mouse Mas se tu ver eu jogando Tu ia falar que eu jogo no volante Não ia voltar pra cá não Tem uns truques pra deixar a direção bem firminha no mouse Tem umas técnicas aí que eu aprendi com o longo do tempo Tchau